E hoje, né, Roberta, todos os olhos, mais uma vez voltados para Brasília, já que hoje a Câmara instala em suas comissões permanentes. E a de Constituição e Justiça, por exemplo, que é a mais importante da casa, já tem presidente definido. Vai ser o deputado Arthur Maia, do União Brasil. E o deputado Daniel Silveira, pivô de toda essa tensão que se instalou nos últimos dias entre o Planalto e o STF, também vai integrar a comissão. A Carol Rosito acompanha, tem todos os detalhes para a gente ao vivo. Carol, uma ótima tarde para você. Oi, Paula, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, o deputado Daniel Silveira será membro titular, então, da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, né, a comissão mais importante da casa, mais disputada pelos parlamentares. Ele foi indicado pelo PTB, o seu partido, para integrar e fazer parte, então, desse colegiado. Além disso, agora há pouquinho, ele também foi eleito primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança. A gente lembra que o deputado, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a quase nove anos de prisão, mas seguiu aqui, circulando, participando das reuniões dentro das comissões, aqui na Câmara dos Deputados, sem utilizar a tornozeleira eletrônica, que foi o equipamento, medida determinada pelo STF. Ele chegou até a dizer que não vê, mais uma vez, né, repetiu a frase, dizendo que não vê necessidade de utilizar o equipamento. Bom, sobre a Comissão de Segurança, além do deputado Daniel Silveira, eleito ali primeiro vice-presidente, o presidente da comissão será o deputado Aluísio Mendes, do PSC. Até agora, 14 das 25 comissões já elegeram os presidentes das comissões, né, hoje o dia, então, está voltado para a eleição, votação e escolha desses novos nomes, que vão presidir as comissões temáticas e permanentes aqui da Câmara, como, por exemplo, a própria CCJ, como a gente vem falando, que escolheu, e por acordo, claro, o nome do deputado Arthur Maia, do União Brasil. Ao ser eleito, inclusive, ele disse que todos os temas necessários serão debatidos com altivez, apesar da gente estar aí em um ano eleitoral. A CCJ é uma comissão muito importante, ela analisa a constitucionalidade, né, valida todos os projetos que tramitam aqui na Câmara dos Deputados. É o pontapé para que depois esses projetos sigam para outras comissões ou até mesmo direto para o plenário da Câmara. Estava emperrada ali a sua instalação justamente por causa de um impasse que ainda havia entre quem seria o presidente da comissão, isso por causa de um acordo que foi firmado no ano passado entre o presidente Artulira e líderes partidários. A ideia era o nome do deputado Vitor Hugo, mas como ele mudou de partido, o comando, então, ficou com União Brasil. Só para a gente destacar também a Comissão de Finanças, que é o segundo colegiado mais importante dentro da Câmara, ficou com o PSD, com o deputado Marcos Bertaioli. A gente segue acompanhando, como eu disse, são 25 comissões que vão eleger presidentes nesta quarta-feira. Eu volto com vocês. Tá certo, Carol. Quarta-feira bem movimentada por aí. Obrigada pelas suas informações até agora. Leandro Rezende, volta aqui com a gente, porque a gente precisa entender ou tentar explicar. O deputado Daniel Silveira, ele está ganhando um lugar de prestígio na CCJ, o que mostra que a situação dele na Câmara está boa, principalmente se a gente comparar com a situação no Senado, depois de toda a confusão que a gente acompanhou, envolvendo aí ameaças ao STF. Que brinde, né? Em meio a esse caos todo que está na discussão de Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro indo frontalmente contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal, usando uma prerrogativa que a Constituição lhe dá, mas colocando uma lenha importante na briga que ele já tem com o Supremo. Por causa do deputado Daniel Silveira, no meio de tudo isso, ele ganha um lugar de prestígio na Comissão de Segurança. Ele virou primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança, mostrando que, para ele, a situação política na Câmara dos Deputados está mais confortável do que se poderia imaginar. E que, de fato, tinham razão os líderes partidários com quem eu conversei na semana passada, antes do julgamento do Daniel Silveira, de que a Câmara ia ter um certo espírito de corpo com o deputado Daniel Silveira e usaria o caso dele como uma bandeira de defesa da imunidade parlamentar e da possibilidade dos deputados falarem aquilo que bem querem sem sofrer nenhuma maior consequência por isso. Bom, a gente está vendo das eleições de comissão que a gente tem até aqui, talvez o caso do Daniel Silveira eleito, o primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança, seja emblemático, mas é importante destacar um arranjo novo das forças que existem dentro do Congresso Nacional, sobretudo para o União Brasil, esse partido gigante, resultado da fusão entre o PSL e o Democratas, conseguindo o controle de uma comissão, a comissão fundamental, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa. Tudo que é sério na Câmara dos Deputados e vai ser debatido pelo plenário, passa por ali primeiro. Tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E no último mandato, essa comissão foi presidida por uma deputada muito ligada ao presidente Jair Bolsonaro, a deputada Bia Kicis. Agora, quem assume é o deputado Arthur Maia, um ingresso do Democratas, não da ala do PSL, mas também do União Brasil, mostrando que esse partido está com uma força importante e apesar de ter vários interesses ainda divergentes, vai controlar a mais importante das comissões da Câmara dos Deputados. E aí, galera do Newsday, fiquem sempre atentos, sempre traremos notícias novas para vocês. e aí E aí Se inscreva no canal.